É pessoal, aqui é a cidade de Cateté, né? Hoje é aí, ó, quinta-feira, dia 28 de março de 2019 É uma tarde bonita, né? Já bem bacana mesmo, aqui o Cateté, né? Aqui a rodoviária, aí, ó Não, 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 não Não, não, não Amém. 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 Entrando na direita, vai para o centro de Cacheter. Amém. 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 Amém.